Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Esse programa quer responder a sua pergunta de maneira bem objetiva, bem prática, então você pode mandar a sua pergunta para nós de maneira bem sucinta, porque facilita também a resposta e eu posso atender mais gente, ok? Pode usar o telefone 1231 86 2600, pode usar o e-mail do programa, que é pergunte e responderemos, arroba canção nova ponto com, e pode usar o facebook.com barra pergunte e responderemos CN, ok? Muito bem, vamos pedir a Virgem Maria que nos acompanhe nessa tarde, nesse programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso programa ao vivo, hoje temos gente de Campina Grande, quem são? Ok, bem-vindos. Campina Grande, na Paraíba, Aracaju, Sergipe, ok, um grupo bom, Santo André, São Paulo e Cachona Paulista. Sejam bem-vindos, vamos realizar aqui o nosso programa. Estamos no mês de maio e a Canção Nova está fazendo a promoção sobre livros voltados para a mãe e para a mulher. Por exemplo, A Cura da Alma Feminina, do padre Adriano Zandorá. Estes livros estão com 30% de desconto. É uma promoção que a Canção Nova está fazendo. Aqui, mais um, Superação e Rejeição, Aprender a Ser Livre, da Ângela Ábido, que também tem este outro livro aqui, também a Ângela Ábido, Mães que Oram Pelos Filhos. Tudo pode ser mudado pela força da oração. É verdade, ok? E tem mais outros livros ainda, por exemplo, deixa eu citar aqui, está aqui na minha planilha, temos aqui ainda Gestar em Oração, Conceber com Amor, Leveza Feminina e Das Liza Fernandes, também uma obra dela. Tudo isso tem 30% de desconto, ok? Muito bem, vamos começar com as perguntas. Eu quero só mostrar dois lançamentos recentes. Doutor Paulo César da Silva, que é professor, doutor em filosofia, professor aqui na Faculdade de Filosofia da Canção Nova, escreveu este livrinho sobre a Universidade Católica, a identidade e missão. Como é que deve ser uma Universidade Católica? Infelizmente, tem muita Universidade Católica que, olha, de Católica não tem quase nada mais. Este livro aqui, o professor Paulo César mostra o que os papas, João Paulo II, Bento XVI, papo francês, pede como deve ser uma Universidade Católica. Você que é estudante jovem, estuda Universidade Católica, cobre isso aqui na Universidade Católica. É isso que a igreja quer, ok? E também um livro muito bonito, de Dom Henrique Soares. Dom Henrique vai responder duas perguntas daqui a pouco para nós. A Caminho da Terra Prometida, um percurso espiritual com o livro do Êxodo. Dom Henrique pega aqueles 40 anos do deserto, que o povo atravessou do Egito à Palestina, e traz isso para a nossa vida hoje. Nossa vida é essa caminhada no deserto da vida também. Está aí. Muito bem, vamos ver aqui as perguntas que já chegaram aqui para nós. A primeira delas é uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela diz assim, quando minha filha fez seis meses de vida, eu estava com um ano de casada e me separei. Ele me mandou embora e eu fui. Estamos separados há um ano e seis meses. Eu tenho 27 anos, o que eu faço? Não posso mais viver com outra pessoa por causa do sacramento que temos? Bom, é bem clara a posição da igreja sobre isso. A pessoa que está separada, ela não está impedida de receber o sacramento. Mas se ela tiver uma segunda união, por exemplo, um casamento só no civil, aí ela não pode receber o sacramento. Por quê? Porque ela está casada com uma outra pessoa. É preciso entender o seguinte, a separação física dos corpos não extingue o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial, ou seja, o matrimônio, ele só se extingue com a morte, ou então se o tribunal da igreja reconhece que o casamento foi nulo. Aí não houve o casamento. Aí não houve o vínculo. Mas se houve o vínculo, só a morte separa. Ok? Pode ser então que o tribunal declara, o casamento de vocês não foi válido, faltou consentimento pleno, ou teve algum... O código de direito canônico da igreja prevê 19 motivos que o tribunal da igreja possa dizer que um casamento não valeu, não aconteceu. Então é preciso verificar isso. Se houve algum problema que possa ter feito o casamento, não ter sido válido. Certo? Agora, se foi válido, aí é diferente. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Eu quero mostrar esse livro aqui. Família Santuária da Vida, que aqui nesse livro, no final dele, eu coloco um capítulo inteiro sobre essa questão de nulidade. Transcrevo aqui todos os itens do código de direito canônico da igreja e tal. O que pode levar o tribunal a dizer que um casamento não foi válido? É interessante porque quem entra no... Tem esse capítulo aqui. Quem entra no tribunal precisa saber disso. Porque tem que fazer a petição, o chamado libelo. O que é? Você vai fazer uma exposição de motivos para o tribunal. Por que eu acho que o meu casamento não foi válido? Ah, ele mentiu para mim. Houve chantagem. Houve medo. Houve problema de idade. Houve falta de rito da igreja. Houve falta de consentimento. Eu casei ignorante de alguns problemas que eu não sabia, que ele me escondeu. Tudo isso pode levar o tribunal a declarar que o meu casamento foi nulo. Então, aqui eu tenho um capítulo inteiro bem detalhado sobre isso. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Meu marido é ministro da Eucaristia, mas só vai à missa para servir. Ele não reza um texto, não lê a palavra e há tempos assiste filmes pornográficos. Belo ministro da Eucaristia, né? Estou me sentindo mal com isso e ele não quer conversar. O que eu posso fazer? Conta tudo isso para o pároco. É claro. Conta para o pároco. Entendeu? A responsabilidade da nomeação dele é do pároco. Se você já colocou tudo isso para ele e ele continua nessa vida devassa, olhando filme pornográfico e continua ministro da Eucaristia, entregar o corpo de Cristo, eu mesmo tenho que ver filme pornográfico, eu contaria para o pároco. Ok? Para que o pároco tome providência. Não é preciso. Olha, eu vou mostrar um livro aqui para se ter ideia do horror que é a pornografia. Não sei se está aqui. Gente, não é brincadeira. Eu escrevi um livro em As Consequências da Pornografia. Isso aqui hoje é um flagelo. Para vocês terem ideia, tem um Estado americano chamado Utah, que o governador de Utah, os Estados Unidos, ele colocou a pornografia como problema de saúde pública no Estado americano. Então, é a quantidade de jovens, adultos, que estão ficando já meio, a comparação que alguns psiquiatras fazem, é que eu sinto em pornografia, o efeito na mente é parecido com o efeito da droga. A pessoa fica viciada naquilo, às vezes não consegue mais nem trabalhar direito, nem estudar direito, nem nada. É muito séria essa questão. Os pais, os pais, professores, precisam conhecer. E sabe qual é o problema pior, gente? O problema pior é que isso aqui dá dinheiro. O Japão fatura 5 bilhões de anos por ano com filmes pornográficos que são vendidos para o mundo inteiro. Os Estados Unidos fatura 10 bilhões. E tem que ter consumidores. Então, espalha isso para o mundo inteiro. Sabe? É meio tipo de uma droga, mudando as características. Então, é lamentável uma situação como essa aqui, que essa pessoa relata, o marido, deste jeito. Sabe, gente, quem é ministro sagrado, quem é ministro da Eucaristia, tem que ser uma pessoa que toca no corpo de Cristo, entrega o corpo de Cristo para as pessoas. Essa pessoa tem que cuidar da sua vida espiritual com muito carinho. Não é brincadeira isso, não. Ayrton Alves. É correto coletar intenções para falecidos na missa de finados? É, ué. A missa de finados é exatamente para a gente conseguir indulgências para as almas do purgatório. Eu tenho aqui um livro que explica isso direitinho. O que são as indulgências? Aqui tem 70 orações indulgenciadas que o Papa Paulo VI, em 1967, aprovou dentro do Manual das Indulgências. Como é que se consegue uma indulgência plenária, uma indulgência parcial? Como é que eu posso ajudar a alma do purgatório a chegar ao sufrágio? Sufrágio é ela conseguir chegar ao estado da santidade e poder ir para Deus. Ok? A igreja ensina que as almas do purgatório não podem mais fazer nada por elas. Por quê? Porque com a morte, termina o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então, quem é que consegue mérito para as almas? É a igreja que está no céu e a igreja que está na terra, que reza pela igreja, para decente que está no purgatório. Tem gente que não acredita em indulgências, só que isso aqui foi aprovado por um Papa, Paulo VI, em 1967, e baixou uma Constituição Apostólica sobre as indulgências. Nós não podemos esquecer aquilo que Jesus diz para o Papa. Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. Se o Papa ligou aqui, meus irmãos, não podemos duvidar disso. Maria de Fátima, via Facebook. Qual a posição da igreja e do catecismo quanto à homossexualidade? O homossexual pode exercer a função de ministro ou catequista. Maria de Fátima, o que o catecismo da igreja fala no parágrafo 2357 é o seguinte. A igreja ama os seus filhos homossexuais. Não tem nada de homofobia. A igreja não persegue ninguém, não quer bater em ninguém. Pelo contrário, o catecismo é claríssimo. Fala, nós não podemos zombar, não podemos fazer brincadeira de mau gosto. Agora, o que a igreja diz? A pessoa que tem a tendência homossexual, seja homem ou seja mulher, não é pecado. O que é o pecado? É ela viver a prática homossexual. Pode ter a tendência, mas se não vive na prática, ou seja, o rapaz não vive com outro rapaz, a menina não vive com outro rapaz, não está pecando. Ok? Agora, o que a igreja diz aqui? Tem que viver a castidade. Se ele tem a tendência homossexual, mas ele vive a castidade, ele pode ser até padre. Pode ser até padre. O Papa Ben XVI publicou um documento explicando quando é que uma pessoa, um seminarista que tem tendência homossexual, quando é que ele pode ser ordenado padre? Ele colocou algumas exigências. Primeiro, ele tem que ser, tem que viver três anos no seminário, comprovando que ele tem a tendência, mas não tem a prática. Segundo, comprovando que ele não aceita a prática homossexual como algo normal. Porque, infelizmente, sabe, tem até padre que acha que é normal. Ah, tudo é amor. Homem com homem é amor. O quê? Tudo é amor? Então, se eu sou casado com a minha esposa, eu me encanto com outra mulher, ah, é amor, então vale o adultério? De jeito nenhum. O amor não é qualquer coisa, não. O amor tem compromisso. Deus fez o homem e fez a mulher. O homem deixa a casa do seu pai, se une a sua mulher e sereis uma só carne. Tem uma lei de Deus atrás disso. Ok? Então, a igreja diz o seguinte, respeito com o homossexual, ama-se, agora, viva a castidade. Se ele viver a castidade, tranquilo. Entendeu? Porque tendências erradas, nós temos, gente. A pessoa pode ser um heterossexual que tenha tendência ao adultério, mas se ele não pratica o adultério, ele não tem pecado. Agora, se ele praticar o adultério, aí ele cometeu o pecado. A diferença entre o sentir e o consentir. É muito importante entender. Muito bem. É o parágrafo 2357, 2358 do castigo, que explica direitinho. E aí, o que a igreja recomenda? Você que tem a tendência homossexual, busque a oração, busque os sacramentos, para que você viva na castidade. Ok. Emily Pessoa, via Facebook, continuo em pecado se eu decidir perdoar, mas não quero qualquer tipo de contato com a pessoa que me fez mal, mesmo sendo um familiar. Não, eu entendo que não. Se a pessoa te fez mal, você perdoou, você não tem desejo de vingança, você não tem raiva, você não é também obrigado a conviver com uma pessoa que te faz mal. Trate a pessoa bem, nos momentos que você se encontrar com ela, procure a paz dentro da possibilidade. Agora, o que seria pecado? O pecado seria se você odiasse a pessoa, quer vingança, aí sim. Não havendo isso, sabe, nós não somos obrigados também a conviver com uma pessoa que não quer fazer paz com a gente, não quer, só fica ofendendo. Aí não caracteriza pecado. Igor Ribeiro, via Facebook, a teologia da libertação pode ser considerada marxista. O Hugo, existe dois casos aí. Há uma teologia da libertação, que é boa, libertação é uma coisa boa. A Canção Nova vive fazendo aqui, acampamento de cura e libertação. Libertação é uma coisa boa. Agora, o que é a teologia da libertação condenada pelo Papa João Paulo II, pelo Papa... É uma teologia da libertação que tem uma conotação marxista. Aí sim. Por quê? Porque quer resolver o problema da injustiça social pela violência, pela luta de classe, pela extinção da propriedade privada. Aí é marxismo. E o marxismo, ele é ateu. Ele é materialista. Então, eu publiquei um livro que não tem nada meu. Vocês estão vendo aqui, Teologia da Libertação, está escrito aqui, org. Org, quer dizer, organizador. Eu apenas organizei nesse livro uma série de matérias, nenhuma minha. Nenhuma minha. São só de cardeais da igreja, bispos e Dom Estevam Betancourt. E o primeiro artigo que eu gostaria de recomendar a quem quer entender bem o que é a teologia da libertação marxista, que a igreja condena, é ler esse artigo que foi escrito pelo Papa Bento XVI. Quando ele era o cardeal Hatzinger, né? Eu vos explico o que é a teologia da libertação. É o melhor artigo que eu já li. De tudo que eu já li sobre isso, ele explica exatamente o perigo da teologia da libertação marxista. Ele fala assim, é uma heresia que vira o cristianismo no avesso. Ele fala, por isso, é uma heresia singular. Singular por quê? As outras heresias, elas cometiam um erro de doutrina. Ou negava a divindade de Cristo, ou negava a divindade do Espírito Santo, ou negava que Maria era a mãe. Agora, a teologia da libertação, ele diz, vira tudo, cria um cristianismo falso. e que é difícil perceber. Só as pessoas que têm realmente uma profundidade teológica percebem. E o cardeal rato, você entendeu? Depois eu vou poupar a ideia direitinho. Então, está aí esse livro, não tem nada meu, eu só coloquei uma série de artigos aí. Quem quiser aprofundar nisso, pode ver. Milton Brando, via Facebook, o que a igreja fala a respeito da parapsicologia? Minha paróquia já ofereceu um curso sobre isso. A fraternidade, bom, aí outra pergunta. Olha, a parapsicologia, a igreja não é contra. A parapsicologia é uma ciência, só que é uma ciência muito nova. Olha, não existe ainda um conselho federal de parapsicologia, não existe ainda conselho estadual de parapsicologia, não tem ainda uma habilitação profissional de parapsicologia. Por exemplo, você é engenheiro, você tem o CREA, Conselho Regional de Engenharia, que autoriza você a exercer a profissão, te dá um número. Conselho Regional de Medicina, cada médico tem o seu CRM. Não tem um conselho regional de parapsicologia que defina exatamente. Então, mas a igreja reconhece a parapsicologia como a ciência que está evoluindo. Agora, o que não pode é a parapsicologia querer entrar no campo da teologia. Por exemplo, o seu padre Oscar Quevedo quer negar que exista o demônio, que exista a ação. Aí, peraí, aí ele está saindo do campo da ciência, está querendo entrar no campo da fé, da revelação divina que diz que o demônio existe. Opa! é a revelação de Deus. Então, a parapsicologia, para explicar problemas de, ok, né, paranormais, a reconhece, dentro do limite dela, ok? Nesse livro que eu escrevi sobre falsas doutrinas, eu coloco um capítulo inteiro sobre isso, mostrando até onde pode se chegar ou não na questão na questão da parapsicologia. Há bons parapsicólogos, né? Por exemplo, conheci o padre Albino Arese, eu gostava dele, parapsicólogo, mas ele não, ele não feria a doutrina. Agora, a gente encontra parapsicólogos que ultrapassam o limite da parapsicologia e que é regular a teologia. Aí não. Aí não, porque teologia não é ciência, a teologia é revelação divina. Ninguém vai explicar o mistério da Santíssima Trindade, foi revelado por Deus. Ninguém vai explicar que Jesus está na hóstia, que aquele pão é revelação, não tem explicação científica. A ciência não pode entrar no campo da fé, porque aí ela mete o pé pelas mãos. Muito bem, Paula Machado, o que o senhor pode falar a respeito da obra de Maria Valtorta? Maria Valtorta é uma italiana mística que recebeu muitas revelações de Deus, escreveu vários livros, eu tenho o livro da Valtorta em casa, só que não tem, a igreja não dá um aval definitivo para as revelações. Por quê? Porque são revelações particulares. Então, a igreja fala assim, fica a livre uso da fé. O que quer dizer isso? Não tendo nada contra a doutrina, todo mundo pode ler. E cada um fique com aquilo que acha que serve para a sua edificação pessoal. É muito interessante, eu já li alguns livros da Valtorta, é uma senhora mística, casada com filhos, que escreveu muito, tipo da Vassula Hayden, aquela ortodoxa que também escreveu muitos livros, não é? Então, o que ele recomenda? Se faz bem para você, se não fere a doutrina, aí é importante a gente conhecer a doutrina. Por quê? Porque você pega um livro desse, ah, eu posso ler se não fere a doutrina, mas como é que eu vou saber se fere a doutrina se eu não conheço a doutrina? Entenderam? Então, por isso que é importante nós católicos conhecermos a doutrina, conhecer o catecismo da igreja, porque aí, se você lê alguma coisa que não bate com a doutrina, isso aqui eu não quero, pronto, entendeu? Tem gente que me pergunta assim, professor, eu posso ler um livro de um pastor protestante? pode, agora cuidado, você conhece a doutrina católica? Conheço, a hora que ele negar algum ponto da doutrina católica, isso aqui eu não quero, tem coisa boa? Tem coisa boa, mas tem coisa que fere a doutrina, aí você tem que, você espera, Ricardo Henrique, Lilith existiu, Ricardo, é lenda, Lilith tinha uma pseudo mulher, que existiu antes de Eva, teria sido uma deusa, não é mesmo? Lenda, 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 não tem nada a ver com a igreja, a igreja não acredita em Lilith de jeito nenhum, é pura lenda, Maria Moreira, via Facebook, meu filho casou em 2012, porém na semana do casamento, ele não queria mais casar, olha aí um caso de nulidade, ele não queria casar, é nulo esse casamento, mas nós insistimos, achando que era medo dele, e o aconselhamos a casar, fomos tolos, não deu certo mesmo, hoje ele está separado, sentimos culpado, o senhor acha que esse casamento não existiu? Eu acho que não existiu, não fique achando culpado não, leva o rapaz no tribunal da igreja, faz um libelo bem feito, explica porquê que ele não queria casar, gente, a coisa mais importante, para que um casamento seja válido, diante de Deus, Jesus diz, não separe o homem, o que Deus uniu, mas às vezes Deus não uniu, entendeu? Tem que entender isso, quando é que Deus une? Quando os dois querem, é o chamado consentimento pleno, não estão enganados, não estão chantageados, não estão com medo, querem, ela é feia, mas eu quero, ele é pobre, mas eu quero, casa então, pronto, quer dizer, o consentimento pleno, não estou enganado, não estou enganado, entenderam? Estou aqui exagerando, não pode haver, por exemplo, se ele mentiu para ela, se ele, olha, meu pai é rico, meu pai tem fazenda, depois que casa, cadê a fazenda? Mentira, tudo isso, é motivo, por isso que no tribunal da igreja, tem três juízes para julgar cada casa, exatamente para não empatar o julgamento, não é? E tem todo um processo, para poder verificar com profundidade, o que aconteceu, não é? E olha, quem mudou isso, sabe quem foi? Papa João Paulo II, que era um papa duro, ele pegou o código de direito canônico, que era de 1917, que era muito mais rígido, e ele flexionou, tornou o código de 1983, esse daqui, tornou o código muito mais suave, um papa muito sério, Papa João Paulo II, muito bem, então aí Maria Moreira, não fiquem com remorso, ter obrigado o rapaz casar, não, facilite agora para ele, o tribunal eclesiástico, Flávia Carvalho, via Facebook, gostaria de saber, se nós católicos, podemos fazer tratamento, com medicina antroposófica, Flávia, no livro, cadê o livro, Falsa Doutrina, eu peguei esse livro aqui, agora não sei onde eu coloquei, está aqui, nesse livro aqui, eu coloco uma série de, esse livro também, organizado por mim, eu peguei mais de 100 artigos, de Dom Estevam Bettencourt, sobre falsas doutrinas, e coloquei, uma delas, que ele coloca como falsa doutrina, para nós católicos, é antroposofia, está aqui na página 153, então quero ler um pedacinho, do que Dom Estevam fala aqui, sobre antroposofia, ele fala assim, antroposofia se deriva da teosofia, guardando os mesmos princípios básicos, da sua matriz, julga de ter, sabedoria primordial, de onde teriam procedido, as demais correntes, da sabedoria nacional, ou religiosa, professa, o panteísmo, e a reencarnação, pronto, já não serve, para nós católicos, se professa, a reencarnação, ok, já não bate, com a fé católica, aí o artigo é longo, tem mais coisas que você pode ler, entendeu, então essa medicina antroposóplica, tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser que, mexa lá com coisas, que não ficou adunem com a fé católica, especialmente no campo da reencarnação, bom, respeita quem quiser viver aqui viva, mas para os católicos, é preciso a gente alertar, sobre essa questão, muito bem, vamos para o nosso intervalo, depois do intervalo, a gente vai ter, duas perguntas respondidas por D. Henrique, confirmado, e as outras perguntas, que chegaram por e-mail, espere aí, o nosso intervalo é bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, Pergunte e Responde, é um intervalo rapidíssimo, não tem propaganda, não tem comerciais, então como é que essa televisão sobrevive? Se todas as televisões são custeadas, com propaganda, com comerciais, patrocínio, como é que a Câncer Nova faz que não tem nada disso? Muito simples, você é o nosso patrocinador, vocês que assistem em casa, assistem a missa, as palestras, vocês que colaboram com a Câncer Nova, vocês que ajudam a Câncer Nova a evangelizar, olha, muita gente quer evangelizar, mas não sabe como, ah, eu não sei pregar, eu não sei falar, então, sabe um jeito de você evangelizar? Ajudando a Câncer Nova, a Câncer Nova evangeliza por você, certo? Paulo VI dizia assim, aqueles que ajudam a evangelização, ajudam financeiramente, tem os mesmos méritos do evangelizador, olha que bonito, você que ajuda esse programa a entrar no ar, vocês estão aqui, estão vendo, um, dois, três câmeras, três funcionários, mais dois ali funcionários, trabalhando, mais o pessoal que fica na ilha de transmissão, mais o pessoal que fica mandando, um dia eu contei, 20 pessoas tem que trabalhar para um programa, deixa chegar a tua casa, todo mundo recebe, ninguém, ninguém vive de vento, ok? Então, se você quer evangelizar, não sabe como, ajude a Câncer Nova, liga para cá, é fácil, telefone 1231 86 26 00, eu quero ser um sócio colaborador, ah, como é que você quer? Pelo boleto bancário? Pelo débito em conta corrente? Se você tem conta corrente? Ou eu quero fazer uma doação? Ah, a pessoa vai te orientar, quem ajuda a evangelização, tem os mesmos méritos do evangelizador, se eu tenho mérito aqui diante de Deus, por eu estar evangelizando, você que paga esse programa, também vai ter o mesmo mérito, é a nossa propaganda, é o nosso comercial, só que é um comercial que leva você para o céu, não vai vender qualquer coisa não, muito bem, vamos ver então a pergunta para Dom Henrique Soares, como surgiu, a doutrina dos protestantes, as leis dos protestantes, vamos ver Dom Henrique responder para nós. As leis dos protestantes, eu sei como surgiu o protestantismo, surgiu no século XVI, de um frade agostiniano, Lutero, que juntou uma interpretação errada da Bíblia, com muita raiva contra a igreja, por motivos vários, e um temperamento dado a radicalismo e a escrúpulo, e essa mistura todinha levou Lutero a se rebelar contra a igreja, havia também muito escândalo na igreja nessa época, tivemos alguns papas que realmente tiveram uma vida muito torta, muito desedificante, havia problemas na igreja que necessitavam ser resolvidos, e que não estavam sendo resolvidos, e isso foi o caldo para essa ruptura de Lutero. O protestantismo nasce no século XVI, espatifa a Europa toda, espatifa a unidade visível da igreja, faz um mal tremendo ao cristianismo, e está aí hoje, os descendentes dessa reforma, em milhares de seitas protestantes. Tudo muito triste, a gente também teve a nossa culpa, no sentido de, primeiro, não ter, é feito a reforma que a igreja estava precisando, a reforma verdadeira, que não é traição da doutrina, mas dos costumes, e também, a culpa nossa no sentido de ter dado escândalo. Então, mas, infelizmente, o protestantismo é um cristianismo torto, com doutrinas tortas. As leis protestantes, eu sei como surgiu o protestantismo, surgiu no século XVI. Eu queria mostrar esse livro, para entender a reforma protestante. Isso aqui foi um estudo que eu fiz, profundo, com os melhores autores de história da igreja, Daniel Hopes, Bill Maier, e muitos outros, contando o que foi a reforma protestante. Então, quem tem interesse de estudar profundamente, as razões pelas quais Lutero fez tudo o que fez, D. Henrique falou ali, a igreja, teve um pouco de culpa nisso, os escândalos que havia, por parte, às vezes, de cardeais, de bispos, mas que não justificava, jogar tudo fora, como o Lutero fez, jogar os sacramentos fora, a igreja fora, dizer que não existe igreja, não existe papa, não justificava. Então, há muitas coisas interessantes para se conhecer. Bem, outra pergunta que D. Henrique vai responder. D. Henrique, ele é bispo de Palmares, em Pernambuco, ele está publicando conosco os seus livros, publicou esse aqui, que eu já mostrei, A Caminho da Terra Prometida, publicou um livro muito bom, também chamado Escatologia, O Final do Mundo, o que é o final do mundo, etc, tal, né? Ele tem o site dele, tem o blog, ele é muito lido na internet, ok? E ele escolheu nós aqui para publicar os seus livros, ele fez questão que fosse por aqui. Muito bem, outra pergunta para ele, é verdade que quando permitimos que algum parente receba uma transfisão de sangue, o condenamos ao inferno? Bom, isso aí é a doutrina que não é católica, mas vamos deixar D. Henrique responder. Salva a vida dele, então não tem nada a ver, isso é uma interpretação muito capenga, não é? É quem pega a Bíblia, o Antigo Testamento, interpreta ao pé da letra, porque na visão semita, o sangue, a vida está no sangue, e como a vida é dom de Deus, você não pode comer sangue, não poderia fazer transfusão de sangue, porque seria um desrespeito a Deus, mas essa é uma visão semita antiga. A gente pode interpretar de modo bonito, se o sangue é vida, dar o sangue é outro, é dar a vida, não há maior prova de amor do que dar a vida, Jesus deu a vida por nós, veja, é tal coisa, você quer interpretar a Bíblia direitinho, interpreta em comunhão com a igreja, saiu disso, vai interpretar de modo torto, então não tem problema nenhum em transfusão de sangue, não tem problema nenhum em comer qualquer comida, não existe distinção entre comida pura e impura no cristianismo, então, cuidado, cuidado com gente que quer estudar a Bíblia com você, e não é católico, vai perverter a sua fé. Tá aí gente, por isso que é muito importante, a gente fazer um bom curso bíblico, entender a Bíblia, olha, eu quero até dizer que, no meu site, cleofas.com.br, eu tenho um curso de teologia, que agora eu estou dando um curso bíblico, uma das matérias da teologia é a Bíblia, tem outras matérias todas, na liturgia, história da igreja, tantas coisas. O que eu estou fazendo? Eu estou explicando cada um dos 73 livros da Bíblia, um por um, como a igreja nos ensina a interpretar, porque se a gente interpretar errado a Bíblia, dá esse tipo de coisa, entende? A interpretação fundamentalista, veja um erro típico desse problema, a vida não está no sangue, a vida está na alma, o que dá vida ao corpo, é a alma, não é o sangue, o sangue é material, entende? Mas como, não se tinha esse entendimento claro, ficou essa interpretação errada da Bíblia. Muito bem, agora, vou responder as outras perguntas, que chegaram por e-mail, ok? Antes, rapidinho, eu quero mostrar só, alguns livros dos santos, os santos são um dos, assim, para mim, é o melhor caminho de espiritualidade, então, eu gosto muito, estou escrevendo vários livros de santos, já escrevi São Bento, pai da Europa, São Bento foi, do ano 500, mais ou menos, já existem mais de 35 mil mosteiros, beneditinos no mundo inteiro, mais de 24 papas foram beneditinos, houve centenas de cardeais e de bispos beneditinos, uma coisa extraordinária São Bento, Santo Antônio, dispensa comentário, doutor da igreja, pregava para o papa, milagre extraordinário, São Felipe Neri, também, outro santo maravilhoso, acabei de escrever um livro sobre Madre Teresa de Calcutá, os santos ajudam muito a gente a caminhar, muito bem, vamos ver aqui as perguntas que já chegaram, uma pessoa que não quer ser identificada, é permitido o uso de toalhas de cor, de acordo com a liturgia, ou somente branca? Não, pode haver, quando, por exemplo, pode usar a vermelha, o roxo, conforme a festa litúrgica, não há problema não, o branco, normalmente, é o tempo litúrgico comum, ou então, quando é a celebração de algum santo, quando é marte, por exemplo, a igreja usa o vermelho, sagrado coração de Jesus, então, pode ser, não quer ser identificado, pode ser concedido o sacramento do matrimônio, no qual a tia se casa com o sobrinho de primeiro grau, não pode, a igreja coloca que não pode haver casamento na linha vertical, na linha horizontal, até o segundo grau, não pode, aí, mais uma vez, veja a importância, eu vivo mostrando aqui, o código direito, quem é que diz o que pode e o que não pode? está aqui, o código direito, não é o catecismo que fala disso, é o código, entendeu? Então, não pode, por exemplo, casar pai com filha, avô com neta, tio com sobrinho, porque na linha vertical, não pode, na linha horizontal, primos, aí, até o segundo grau, não pode, o bispo, às vezes, pode abrir uma exceção, ok? Mas, quem tem dúvida, é bom pegar o código, ler direitinho, então, pará, qual é que explica o que pode e o que não pode? Guilherme, é verdade que o estudo sobre Mariologia começou já com São Paulo? Sim, sim, Guilherme, São Paulo, ele abre uma perspectiva extraordinária, na verdade, o estudo sobre Maria começou no Gênesis, Gênesis 3,15, colocarei ódio entre ti e a mulher, ela vai esmagar a tua cabeça, quem é essa mulher? A Virgem Maria, porquê que Jesus chamava Maria, a sua mãe de mulher? Mulher, não chegou a minha hora de fazer milagre, mulher, eis aí o teu filho, quem é a mulher lá do Gênesis? E que lá no Apocalipse, vestida de sol, então, a Mariologia começa lá no Gênesis, mas São Paulo, Galatas 4,4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho ao mundo, nascido de uma mulher, quem é essa mulher? A Virgem Maria, então, São Paulo, ele entra na Mariologia, mas ela começou antes, e outra coisa interessante, a igreja vê no Antigo Testamento, várias mulheres, que de certa forma, foram imagem da Virgem Maria, sabe, Sara, de Abraão, Judite, Esther, a igreja vê nessas mulheres, uma prefiguração de Maria, muito bem, outra pessoa, que não quer ser identificada, a gente respeita, não tem problema nenhum, a interpretação da Bíblia, que Jesus voltará, uma segunda vez, é correto? É, não é, é dogma de fé, virá julgar os vivos, e os mortos, está no credo, o credo, são 12 artigos dogmáticos, virá para julgar os vivos, e os mortos, a segunda virgem de Cristo, nós não sabemos quando vai ser, mas vai ser, pois o padre da minha cidade, diz que isso é uma interpretação equivocada, que essa segunda volta, será quando nós morrermos, e encontraremos face a face com Deus, é verdade, é verdade, se Jesus não vier a nós, antes da gente morrer, nós vamos a ele, na nossa morte, mas haverá a segunda vinda, a segunda vinda, é dogma de fé, leia um livro do, do Dom Henrique, escatologia, tem aí o livro, se estiver eu quero mostrar, porque Dom Henrique, um bispo da igreja, coloca bem claro, o fim do mundo, Cristo voltará, voltará, quando? Não sabemos, e ninguém pode dizer essa data, é proibido pela igreja, marcar a data da volta de Cristo, Jesus falou, nem eu sei, nem o filho sabe, nem os anjos sabem, mas ele voltará, para julgar, é a chamada parousia, é o término da, da história da salvação, pode passar? A igreja é contra a separação, do casamento civil, veja bem, a igreja é contra a separação, mas o código de direito canônimo, olha eu de novo, o código diz assim, há casos, em que a igreja, tolera a separação, por exemplo, um está a ponto de matar o outro, mas está melhor que separe, agora veja bem, isso não extingue, o vínculo matrimonial, que já falei aqui, o que que extingue o vínculo matrimonial? Ou o casamento foi nulo, ou a morte, o divórcio, não é, o casal continua casado, está separado, por isso que não pode ter um segundo casamento, porque enquanto está casado, não pode ter casamento, agora, se o tribunal disser, não valeu, então não houve o vínculo, ou então um morreu, aí é diferente, entende? É bem clara a situação, bem, bem nítida, não é? Está aí, quando eu estava na Crisma, aprendi sobre escatologia, o que que é escatologia? Escatologia é uma palavra hebraica, quer dizer, os últimos acontecimentos, hebraica não, do grego, escatom, é, a morte, juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório, é o que o D. Henrique escreveu no livro dele, e eu também escrevi um livro, o cristão, diante da morte, a escatologia, escatologia, então, quando eu estava na Crisma, aprendi sobre escatologia, mas ficou uma dúvida, falaram que o tempo de Deus, é diferente do nosso, então, eu gostaria de saber, se é capaz de estarmos aqui, vivendo o nosso tempo, mas no tempo de Deus, já ter acontecido o fim do mundo, não, claro que não, o tempo de Deus, não é que o tempo de Deus, seja diferente do nosso, para Deus, não existe o tempo, porquê, vamos entender isso, o tempo, ele é uma criatura de Deus, Deus criou o tempo, os físicos, eu sou físico, eu fiz doutorado em física no ITA, os físicos dizem assim, o tempo começou com o Big Bang, há 13,7 bilhões de anos atrás, não existia nada, nem tempo, nem espaço, nem nada, o tempo começou com a realidade do universo, agora, o tempo, não submete Deus, porque Deus é o criador do tempo, então, para Deus, não tem passado, e não tem futuro, tem um teólogo chamado Karl Rahner, o Karl Rahner diz assim, Deus, ele é o instante que não passa, ou seja, não tem passado, e não tem futuro, para Deus, tudo é presente, entenda uma coisa muito interessante, porquê que Nossa Senhora, foi concebida sem pecado original? Quando o Papa proclamou esse dogma, 1854, o Papa Pio IX, ele falou, pelos méritos da morte do seu filho na cruz, a mãe foi preservada do pecado original, na sua gestação, pô, mas na gestação o filho não existia ainda, como é que os méritos do filho, fez com que a mãe, fosse concebida no seio, e santando sem pecado original, porque para Deus, não tem o tempo, para nós, o Cristo não tinha nascido ainda, nem morrido na cruz, mas para Deus, no tempo de Deus, que é tudo presente, já existia, então, Deus aplicou a virginia, então, não é que o tempo de Deus, seja diferente, para Deus, não existe o tempo, ele usa do tempo, para a nossa realidade, mas é diferente, sabe, quem estudou um pouco da teoria geral, da relatividade, do Einstein, não é, entende isso, o Einstein provou, que se você conseguisse viver na velocidade da luz, o tempo pararia, o tempo não passa, e ele fez, o chamado paradoxo dos gêmeos, não é, ele soltou dois gêmeos, de mesma idade, um viajando na velocidade quase que da luz, e outro viajando na velocidade normal, aquele que viajou na velocidade da luz, voltou vinte anos mais cedo, do que o outro, ele não fez essa experiência, ele fez cálculos sobre isso, isso, porque o próprio tempo é relativo, para nós, agora imagina para Deus, isso ajuda a entender a escatologia, por que que na teologia, hoje não fala mais em, indulgência, assim, quantificada, o pessoal mais velho, deve lembrar, ah, se você fizer isso, vai ganhar trezentos dias de indulgência, lembra? Acabou isso, por que que acabou? Porque o Papa, Paulo VI, com as noções da teoria geral, da relatividade, do Einstein, entendeu, que para Deus não existe o tempo, então, acabou a indulgência quantificada, agora só tem indulgência plenária, indulgência parcial, não tem mais quantificação, entenderam? Veja como a ciência ajuda a fé, e a fé ajuda a ciência, é bonito isso, poderia explicar melhor, sobre a posição da igreja, fundamentada em Santo Agostinho, olha, a posição da igreja, fundamentada em Santo Agostinho, é a coisa mais maravilhosa que existe, eu escrevi um livro, vocês acharam, em memória, na escola dos santos doutores, eu tenho 500 frases de Santo Agostinho, nesse livro, ele fala da igreja, uma coisa, ele fala, a igreja para ele, é o próprio Cristo, nós a cabeça, Cristo a cabeça, nós os membros, ele chama de, até aqui, na escola dos santos doutores, são dois mil pensamentos, só de santos doutores, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e os primeiros 500 pensamentos aqui, são de Santo Agostinho, a igreja para ele, é o corpo místico de Cristo, ele fala assim, não é? É o Cristo total, Cristo totos, não é? Cristo a cabeça, nós mesmos, ele fala assim, se você, quer, encontrar o Espírito Santo, se você quer ser cheio, do Espírito Santo, vá buscá-lo na igreja, porque ele, é a alma da igreja, se você quiser encontrar comigo, você tem que vir na minha casa, né? Se você quiser encontrar com o Espírito Santo, vá na igreja, ele é a alma da igreja, então para Santo Agostinho, a igreja é, eu gosto muito de uma frase dele, só para citar uma, ele fala assim, o caminhar da igreja, neste mundo, é um caminhar entre as perseguições do mundo, e as consolações de Deus, é o tempo todo a igreja sendo perseguida, mas sendo consolada por Deus, perseguida e consolada, e aí vai até o Cristo voltar, é maravilhoso, olha, esse livro aqui, é um livro para você ler, uma página por dia só, porque é de uma densidade, desses santos, porque, imagina, são só 36 santos doutores, né? Aqueles gigantes, né? Da nossa fé. Neto, por que o evangelho de Pedro, não é reconhecido pela igreja católica? Porque não é de Pedro, inventaram um apócrifo, chamado evangelho de Pedro, evangelho de Felipe, evangelho de Madalena, evangelho de, né? Uns 10 evangelhos, que foram falsos, só que a pessoa colocava o nome de um apóstolo, para dar força no livro, então, por que? Por que a igreja não aceitou? Tem heresia, tem fantasia, tem mentira, então, não é, é chamado apócrifo, né? Fica fora da Bíblia, então, por ele ter sido o primeiro papa da igreja, não seria o certo, esse evangelho, constar no livro, não consta porque é falso, e não é só ele, não, eu escrevi aí um livro, Escola da Fé, volume 2, que é um curso bíblico resumido, eu coloco ali todos os, todos os, está aqui, a produção está me mostrando, esse livro aqui, Chegada de Escritura, aqui, esse livro, eu coloco, os livros apócrifos, ou seja, 60 livros, que a igreja tirou da Bíblia, do Antigo Testamento, e do Novo Testamento, por exemplo, vou rapidinho, mostrar aqui, os livros apócrifos, não foi só alguns, evangelho, por exemplo, tinha uns 10 evangelhos, só ficaram 4, não é? Por exemplo, olha a quantidade de, não é? Por exemplo, atos, atos de Pedro, atos de Paulo, atos de André, atos de João, atos de Tomé, atos de Filipe, atos de Tadeu, tudo falso, só ficou os atos, apócrifos de São Lucas, porque o resto, cheio de fantasia, cheio de erro, vocês estão vendo, a importância da igreja, a igreja, meus irmãos, é que garante, que isso aqui, é inspirado, pelo Espírito Santo, quem não acredita, na infalibilidade, da igreja, não devia ler, não devia ler a bíblia, você acredita na maçã, acredita, então, você acredita na macieira, ou será que existe maçã, sem macieira? Só se for maçã, de plástico, não existe bíblia, sem a igreja católica, a igreja católica, apostólica, romana, foi quem, deixou aqui, setenta e dois livros, esses aqui, são inspirados, pelos Espíritos, esses sessenta, que estão aqui, não são, bem, depois veio Lutero, e tirou seis, sete daqui, mas não reintroduziu nenhum, olha que coisa interessante, ninguém teve a coragem, de pegar, um desses sessenta, que a igreja tirou daqui, e reintroduziu aqui, nenhum, tiraram sete, erradamente, mas não reintroduziram nenhum, ou seja, a bíblia protestante, é a bíblia católica, deformada, que tiraram um pedaço, sabe, eu digo isso gente, não é para fazer, guerra com os irmãos protestantes, não tem nada, é uma verdade histórica, a verdade vos libertará, então a verdade, tem que ser dita, com carinho, mas, não pode, a gente deixar, também de dizer, entendeu, porque senão o católico, fica às vezes enganado, deve ter dado um probleminha, aqui no som, é isso? Deu aí o áudio? Voltou? Essas coisas acontecem, aqui na canção, de vez em quando, não se assustem não, porque esses aparelhos, são muito sensíveis, vamos lá, Ana Paula, terapia reiki, é proibida para nós cristãos? De novo, eu vou pegar aqui, o livro do Dom Estevam Bittencourt, que eu disse a vocês, que eu, o livro sobre falsas doutrinas, Dom Estevam Bittencourt, não recomendava o reiki, ele, por vários motivos, que ele estudou profundamente, ele não recomendava o reiki, então, eu também não recomendo, ok? Dom Estevam Bittencourt, é um monge beneditino, que morreu com mais de 80 anos de idade, uma sumidade, ele era, ele era, o consultor teológico, do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sá, seríssimo, então, o Dom, é, Dom Estevam, nesse livro aqui, Falsa Doutrina, tem um capítulo sobre o reiki, que ele não recomenda para os católicos, então, recomendo quem quiser, ler com calma, no programa aqui, não dá tempo de eu ler tudo, porque, não é, eu tenho muita pergunta para responder, fica a sua indicação, o que mais? Não quero ser identificado, ir a bailes com danças de salão, para dançar, é pecado, e ouvir músicas que contêm um desvio leve, de moral, em algum trecho é pecado, ô gente, a gente sabe o que é bom, e sabe o que não é bom, eu gostava muito de baile, no tempo que eu era moço, especialmente quando eu era noivo, recém casado, mas aqueles baile bons, que coisas gostosas, não tinha essa barulheira de hoje não, a gente dançava, aquelas valsas gostosas, aqueles boleros, samba cançando, a noite do meu bem, não tem problema nenhum, sendo uma coisa, sabe, pura, limpa, tranquila, agora, esses negócios aí de funk, não sei como é, que eu nem entendo direito, não quer nem dar palpite, que eu não entendo, aí tem que ver, se tiver incitação sexual, droga, sabe, aí não, é fácil a gente saber o que é bom, o que não é bom, tem que ter discernimento, a gente não pode jogar tudo fora não, sabe, ah, eu só tenho que ouvir música católica, nada disso, tem música popular, belíssima, que você pode escutar tranquilamente, não é, agora, desde que não tenha pornografia, não tenha sensualidade, não tenha desvios de outras ordens, as almas das pessoas que são assassinadas, ou morrem de acidente, vão para o céu, Lívia, Belo Horizonte, Minas Gerais, Olívia, só Deus pode dizer, só Deus pode dizer, se uma alma vai para o céu, ou não vai para o céu, ninguém de nós, olha, a igreja é tão prudente nisso, gente, que a igreja nunca disse o nome, de uma pessoa que esteja no inferno, já falou mais de 20 mil nomes de gente que está no céu, os santos canonizados, mas a igreja, na prudência dela, sabendo que a misericórdia de Deus, é muito grande, a igreja não quer dizer, o inferno está vazio, não é isso, e que o inferno não exista, não, ela não arrisca, a dizer o nome de ninguém que esteja no inferno, eu acho bonito isso na igreja, a humildade, a prudência da igreja, terminamos? Bom, chegamos ao final do programa, agradeço a vocês que vieram, vocês estão vendo aqui, uma coleção de livros, muito grande, essa coleção, por que eu estou escrevendo isso? Para tirar dúvidas do povo, como por exemplo, só para dar um exemplo rapidinho, para terminar, o porquê ser devoto do coração de Jesus, porque você conhece o poder do sangue de Cristo, são coisas simples assim, você sabe que é a ideologia de gênero, e aqui é uma coleção, é um jeito simples, inclusive mandei fazer assim, grampeado para ficar mais em conta, para as pessoas poderem tirar essas dúvidas, que se repetem tantas vezes aqui, ok? Muito obrigado a vocês que vieram participar, vocês de casa, Deus nos abençoe, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play.